Olá, pais e mães, tudo bem com vocês? Mais um bate-papo com a Nutri, né? E o assunto dessa semana é bem interessante. Vamos falar um pouquinho dos corantes alimentares, dos conservantes aí que estão bem questionados, né? Na verdade, se a gente for parar para pensar, o uso dos corantes pela indústria é justamente, ele é considerado um aditivo alimentar e a indústria usa isso justamente para deixar o alimento mais atrativo para o consumidor final, né? Então, por exemplo, o uso do corante é justamente deixar a cor mais viva, né? Mais translúcido, brilhante, né? Que é para chamar atenção e a pessoa inicialmente já comer com os olhos, né? Só que existem aí diversos estudos falando aí, questionando essa questão dos corantes, né? Aqui no Brasil, a nossa legislação é um pouco mais flexibilizada aí pela Anvisa, a indústria pode usar, eles têm um limite máximo, no entanto, não existe tanto uma rigorosidade de controle sobre isso, efetivamente. Em outros países como Estados Unidos e Europa, alguns tipos de corantes já vem no rótulo, né? Logo para o consumidor saber aquilo que ele está consumindo e se ele quer comprar ou não, né? E aqui a gente não tem isso. E alguns corantes, como por exemplo, a tartransina, que é o corante amarelo, ou a conchinilha, que é aquele corante vermelho, são alguns questionados aí que trazem malefícios para a saúde da criança. Por quê? A criança, ela tem ainda uma imaturidade fisiológica. Então, essa criança, ela não consegue metabolizar esse corante e fazer a excreção dele de forma correta. E muitas vezes, esse metabólito acumula no fígado, que é onde acontecem todas as nossas reações metabólicas, né? E aí, com isso, vem algumas consequências, como por exemplo, as alergias alimentares, né? Então, muitas crianças apresentam alergias aos corantes, que ela pode ser desenvolvida tanto na pele, quanto na parte pulmonar, né? Da criança criar algum tipo de secreção e até o edema de glote, né? Super perigoso. Mas a maioria dos estudos também trazem, apontam outro risco aí, que é da hiperatividade, né? E o transtorno de déficit de atenção, TDAH. Então, o uso de alimentos que contém corante, comer corante demasiadamente, é um fator, é uma predisposição para desenvolver esses outros distúrbios. E outros estudos também apontam a questão do risco de desenvolver câncer, principalmente no sistema digestório, esôfago, estômago e intestino, né? Então, não só para as crianças, mas também para os adultos, fica aí um grande risco. Por isso, pessoal, que eu friso bastante da alimentação das crianças já começarem com alimentos in natura e a gente evitar os alimentos industrializados, que são os processados e os ultraprocessados. Porque a gente garante uma adesão de um hábito alimentar e um comportamento alimentar correto ainda na primeira infância e isso fica mais fácil de se conseguir na vida adulta. Beleza? E hoje, então, para a gente quebrar esse tabu e ver que dá para se alimentar com outros alimentos naturais, eu vou ensinar vocês a fazer uma gelatina natural, sem corante, sem conservante e sem açúcar, para vocês oferecerem para os bebês e as crianças. Vamos lá? Vamos lá, gente. A ideia é a gente fazer uma gelatina natural, tá? Vocês podem utilizar o suco que vocês tiverem em casa. Limão, maracujá, laranja, abacaxi, laranja cocerola. Utilizem a criatividade. Hoje, eu vou fazer o de uva, já que a gente está falando de corante, que tem uma pigmentação natural. Esse é o suco de uva integral, que é a lixo e garrafa, que a gente compra no supermercado, não tem adição de açúcar e eu consigo usar perfeitamente para dar para as crianças. Então, 250 ml do suco, tá? Vou utilizar a mesma medida de água. Vou medir aqui, 250 ml de água. E aí, pessoal, vamos utilizar a nossa gelatina em color. Aqui, para essa quantidade, eu estou utilizando meio pacotinho. Eu adicionei 5 colheres de sopa de água com meio pacotinho de gelatina em color e deixei 15 segundinhos no micro-ondas para dissolver. Pode ver a consistência aqui que fica. E super simples. Vou adicionar aqui. Posso colocar aqui um pouquinho só para tirar os resíduos. E pronto. Vou misturar e levar na geladeira. Vocês vão perceber que em duas horas, até menos, essa gelatina está pronta, porque a gelatina em color, ela realmente é mais forte, tá? E aí, pode dar para as crianças se deliciarem. Vou mostrar para vocês como ficou daqui a pouco. Voltamos. Deixei na geladeira. E aqui eu trouxe a apresentação em duas formas. Vocês podem desenformar e cortar em pedacinhos. Olha como fica. E dar na mão do bebê e da criança para eles se deliciarem. Ou na taça também. Vai ser formato pequenininho. A mãe ajuda, né? Ou depois o maiorzinho já dá a colher e eles vão comendo. Eu vou degustar este pedaço aqui. Com uma mãozinha mesmo. Ela fica bem firme, ó. Aí é claro, né? Se quiser deixar ela um pouquinho mais molinha, é só colocar menos gelatina. E aí, vocês vão dosando e utilizando da criatividade aí para inovar com diferentes sabores. Ficou uma delícia. Um beijo para todo mundo. Vejo vocês semana que vem.